Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Para Violinistas E hoje a gente vai ensinar pra vocês uma dica de emergência pra quando a sua corda está descamando É muito comum que com o passar do tempo as cordas vão ficando velhas E quanto mais a gente usa essas cordas, às vezes pode acontecer alguns pequenos acidentes As cordas ré, sol e lá, tem um revestimento pro núcleo sintético delas Esse revestimento é de um metal muito fininho, geralmente alumínio, alguns banhados a prata ou ouro, alguma coisa do estilo E com o passar do tempo, pode ser que especialmente nas cordas ré e lá, e mais ainda na corda lá Esse revestimento seja rompido em algum ponto e por causa disso a corda começa a descamar, ela começa a desenrolar e desfiar E por causa disso o violino começa a ter uns sons estranhos e corre mais risco ainda de reventar a corda Se você tem um problema desse, especialmente não tem nenhuma corda reserva Essa dica que a gente vai falar pra vocês é muito legal Mas a gente ressalta aqui que essa é uma estratégia temporária Especialmente pras pessoas que já mudam de posição A gente faz esse movimento o tempo inteiro E conforme a gente passa por cima desse lugar que a gente consertou É normal que essa espécie de remendo vá perdendo o efeito, vá se desgastando E ela volte pro estado que estava antes, que é de começar a desfiar novamente Então a gente sempre recomenda, compre um jogo novo de cordas E se você não tem cordas reservas, esse também é uma estratégia muito boa Você sempre tem o jogo que você está utilizando e você tem um jogo reserva E quando vocês trocarem as cordas, suas cordas ficaram velhas e vocês colocam esse outro jogo de cordas Aí vocês compram um novo jogo pra substituir e assim vocês sempre tem cordas pra caso de emergência, de reventar Ou mesmo as cordas vão ficando velhas e você não vai ser pego de surpresa Mas se você não tem um jogo reserva e sua corda começou a desfiar e você precisa comprar outro Mas você tem um tempo que esperar se você for comprar na internet Faça o que a gente vai ensinar pra vocês nesse vídeo E assim sua corda pode aguentar mais um, dois dias de estudo E pra isso você vai precisar de um paninho e cola instantânea E este lugar aqui que vocês podem ver é onde começou a descamar essa corda lá E a primeira coisa que a gente tem que fazer é proteger o nosso espelho colocando um paninho aqui embaixo Esse paninho ajuda a cola a não cair no espelho E você também pode usar papel toalha caso você não tenha um paninho e depois jogar fora também E você vem com a sua cola instantânea e dá um pinguinho bem aonde tem o lugar que está descamando a sua corda E é só esperar ela agir E você pode tirar um pouquinho do excesso também com o pano Pra que não forme uma bolinha muito grande no lugar que você vai colocar o seu dedo E dessa maneira você já consegue utilizar sua corda por mais um, dois dias Bom pessoal, espero que essa dica ajude vocês Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com aqueles que têm interesse Também se inscreva nesse canal, clique no sininho pra receber todas as notificações Siga-nos nas nossas outras redes sociais, o Facebook e Instagram E também no nosso site onde a gente tem postado conteúdos bem interessantes Bons estudos pra vocês e nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau